Ela está de mãos dadas com a modernidade, ela se faz presente no seu dia a dia de inúmeras maneiras e sem ela é praticamente impossível explicar a vida contemporânea. Ela é a secularização, um termo talvez um pouco esquisito ou antipático, mas que resume muitos dos aspectos da sua vida e que, como eu disse, está presente no seu dia a dia, embora você talvez não a reconheça. É para tratar, portanto, brevemente da ideia de secularização à luz das ciências humanas que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou Túlio Augustus, sociólogo, professor, e convido você, minha caríssima, você, meu caríssimo, a ser parte daqui desse nem sempre tão secular debate a respeito das questões das ciências humanas. Já se inscreve aqui nesse canal, dá o like aí no vídeo se você gostar, suas impressões, seculares ou não nos comentários, são também bastante bem-vindas. Bom, em primeiro lugar, secularização é exatamente o processo de tornar algo secular, mas o que vem a ser é isso, algo que dure por mais de séculos? Também, mas não é essa a ideia que está por trás. Essa palavra tem também esse significado, secular, relativo a uma coisa que dura mais de séculos. Mas a secular, aqui no caso, é a perda da influência da religião na vida, de uma maneira geral. Tornar circular seria tornar laico, tornar leigo, alguma coisa que era explicada à luz da religião. Então você torna pessoas, fatos, fenômenos, explicações, instituições menos regidas pela religião e, portanto, elas se tornam mais seculares. O processo de modernização é, em última instância, um processo de secularização. E não sou apenas eu, na minha humilde ignorância, que estou dizendo isso, não. Quem diz isso são os maiores teóricos da sociologia, das ciências humanas, de maneira geral. Se você pegar os chamados três porquinhos da sociologia, Weber, Durkheim e Marx, todos eles estão dizendo, embora com abordagens um tanto distintas, que o processo de modernização nada mais é que a racionalização da vida. E o processo, portanto, de secularização, que é perda dessa capacidade da religião de reger todos os domínios da vida. O Durkheim tem no seu livro, talvez o livro mais maduro, de 1912, que é As Formas Elementares da Vida Religiosa. Um catatal, que é um dos pontapés iniciais da antropologia, no qual ele está dizendo, em síntese, que não há religiões falsas, porque todas elas correspondem a condições dadas de existência humana. Muito a grosso modo, ele está tentando mostrar que toda a vida religiosa, de uma maneira geral, está embasada na vida social na qual aquela religião está inserida. E ele tenta demonstrar isso, há toda uma discussão teórica por trás, um debate muito presente na época. Inclusive, Freud e outros autores de muito relevo estavam discutindo essas questões, sobre mostrar como a religião está, na verdade, refletindo questões sociais, a respeito da vida daquela sociedade a qual ela pertence. Weber, também é um dos outros três porquinhos, o pensador alemão, também é muito pródigo no estudo das religiões, ele fincou novas bases na chamada sociologia da religião, ele estudou muitas religiões antigas, muitas religiões não ocidentais, e o seu livro mais famoso é esse aqui, Die Protestante Ethik Untergeist des Capitalismus. Você que fala alemão, não com esse sotaque macarrônico meu, você sabe o que quer dizer a ética protestante e o espírito do capitalismo, no qual ele mostra como os primeiros protestantes ali na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos e até mesmo na Holanda, com as mudanças culturais advindas da questão religiosa, acabaram por fomentar a criação do capitalismo. Essa é uma discussão um pouco mais ampla, fica para uma outra conversa. O terceiro dos três porquinhos, que é aquele barbudo lá, polêmico, Karl Marx, ele também estudava isso na sua obra, não apenas no seu livro máximo, que é esse aqui, o Capital, volume 1, eu tenho aqui as obras dele em alemão, das capitalismo em alemão, está aqui atrás, vai dar um trabalho danado para pegar. E uma das frases sínteses do pensamento do Marx é aquela, de que a religião é ópio do povo, O Marx tem a ideia de como os mecanismos religiosos, eles são apropriações feitas por grupos que estão no comando da sociedade, por elites, pela burguesia ou por qualquer que seja o grupo dominante, e eles se apropriam de definições a fim de manter os segmentos da sociedade subalternizados, assim como tais, como sendo mais subalternos também pela perspectiva religiosa. É uma discussão mais ampla, mas o que, vamos retomar o fio da meada aqui, o processo de secularização, portanto, é essa perda de influência da religião nas esferas da vida, todas elas. Há um debate muito quente e sensível na sociologia das religiões, talvez seja um dos debates mais intensos dentro da sociologia da religião, que é o a respeito do fenômeno da secularização, porque há defensores de que a religião tem, sim, perdido importância e perdido poder no mundo moderno, à medida em que ela deixa de dar a resposta final para todas as instâncias da vida individual ou coletiva, mas há também, por outro lado, aqueles indivíduos que argumentam que a religião continua, sim, tendo muito poder e muita importância, embora de formas novas e desconhecidas. A partir dessa perspectiva é como se a religião, as religiões tradicionais, embora estejam perdendo força, e isso é facilmente de se detectar no mundo contemporâneo, em qualquer sociedade, com qualquer estatística, com qualquer percepção intuitiva, inclusive, sobre como a religião perde um pouco da capacidade de resolução ou de palavra final a respeito da vida, porque o processo de modernização é isso, a ciência adquire mais autonomia, mais poder, mais política, enfim, você tem outros domínios da vida que acabam falando mais alto. No grosso, é claro que você pode conhecer aí um indivíduo para quem a religião é o centro da vida ainda, mas no grosso, na média, em geral, a vida contemporânea é marcada por essa perda da capacidade explicativa da religião. Mas tem nesse debate indivíduos que estão argumentando o contrário, olha, a religião e a espiritualidade continuam sendo uma faceta central da vida moderna. O que mudou foram os canais pelos quais elas se expressam, né? As religiões tradicionais perderam importância, mas elas foram canalizando o seu poder e as suas influências. Você tem hoje muitos movimentos religiosos um tanto diversificados e dinâmicos que inclusive desafiam essa tese da secularização, né? E que, portanto, tendem a mostrar que a religião continua aí existindo, dando muito trabalho e apitando bastante nas nossas vidas, né? A popularidade que esses movimentos têm são algo muito marcante, né? Esses novos movimentos religiosos, contudo, eles são muito fragmentados e desorganizados. Eles não têm cada vez menos a adesão dos indivíduos, é cada vez mais, melhor dizendo, a adesão dos indivíduos é menos duradoura, né? Você começa a ter uma alta rotatividade da presença dos indivíduos nesses movimentos religiosos, né? O que quer dizer que a religião, segundo certas linhas teóricas, passa a ser mais um passatempo e um estilo de vida. Não existe mais aquela adesão de uma vida toda a uma religião, né? Os indivíduos mudam de igreja, mudam de religião, mudam de crenças diversas vezes ao longo das suas vidas, como uma parte demonstrativa de como as nossas identidades são cada vez mais líquidas, né? Para usar um outro termo convencional por aí. Mas isso é conversa para uma outra hora. Se você entendeu um pouquinho mais sobre o debate a respeito da secularização, não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, de aparecer para conversas do futuro. Um abraço e até a próxima!